No tag de volta galera, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, quem tá chegando lá pela Rádio Pachola Sejam bem-vindos, se inscrevem no canal, deixa o likezão no vídeo E galera, pra quem não sabe, eu participei da live lá no canal Rádio Pachola Vai tá lá a live, salva no canal deles, que a live se chama A Notícia do Dia Então vão lá e assistam toda a live, se vocês quiserem, pra dar aquela fortalecida E se inscrevam no canal deles, que eles tão quase batendo aí os 100 mil inscritos E também se inscrevam aqui no meu canal, que eu tô quase batendo os 200 mil Sabe a gente batendo essas metas aí até o final de outubro, mano? Vamos pintar o cabelo de azul, isso mesmo Então, vamos que vamos, que a gente tem coisas para falar O que que a gente conversou lá no canal deles, né galera? A gente falou sobre a possível escalação para amanhã A gente falou sobre Jean-Pierre, que tem uma grande possibilidade de estar de volta aí no time do Grêmio E também de algumas peças aí que podem estar retornando e outras não Então vamos começar falando, né, sobre essas peças que podem voltar amanhã Se falava muito em Kahneman, que poderia estar voltando Mas ele não vai estar, segundo informações do repórter e jornalista Jeremias Werneck Diz que o Grêmio ainda não vai ter como colocar o Walter Kahneman para jogar Porque ele está ainda se recuperando, não está 100% Quem deve estar entrando então, voltando, é o Jeromel Jeromel com certeza, confirmado, vai estar em campo amanhã Então, teremos a volta de Pedro Jeromel no time E provavelmente Rodrigues faria aí a dupla de zaga com o Jeromel Sobre o Jean-Pierre, ele colocou em seu Twitter o seguinte, cara Ele tweetou uma frase que deixou todo mundo um pouco aí esperançoso Posso dizer assim Que foi o seguinte, deixa eu até colocar aqui para dar uma olhada Ele escreveu o seguinte, prontos para amanhã Em um chequezinho de verde e um bracinho aqui, sabe Então vai estar aparecendo na tela aí para vocês também Ele publicou isso, eram umas 7 horas da noite, mais ou menos Então o Jean-Pierre está preparado, está de volta Está em condição de jogo, galera Isso é uma notícia muito boa aí para nós gremistas E a gente debateu lá, nesse papo com o Rádio Pachola A gurizada toda Aí falando sobre a situação do Jean-Pierre Se é um jogador que dá para acreditar ainda Eu falei na live, inclusive, que eu acredito sim no futebol ainda do Jean-Pierre É uma posição, é um jogador com a função que a gente necessita hoje no time Então eu não digo que é um jogador que, nossa, é a melhor, é o nosso É o salvador da pátria Não, mas é um jogador que tem bola, ele tem qualidade Então a gente vai poder contar com ele E eu acredito fielmente que ele possa mostrar esse futebol que ele tem Então sim, eu acredito no futebol dele Mas como aquela ressalva de Será que ele tem alguma rixa com alguém do Grêmio? Com o treinador Renato? Com alguma direção? Preparador físico? Departamento médico? A gente não sabe Mas o que eu sei é que Jean-Pierre vai estar voltando E a gente quer E a espera dele é que ele mostre o máximo A maior potência do futebol dele aí, galera Então a gente espera muito isso E amanhã poderemos ter Vitor Ferraz aí Jogando na lateral direita Vitor Ferraz E na esquerda Poderemos ter O Diogo Barbosa Essa é uma Uma Especulação Porém Pode ser que pinte Essa dupla de lateral aí no time do Grêmio amanhã Mas ainda é dúvida, tá? Tanto do Orelha Como o Vitor Ferraz E também Bruno Cortez E O Diogo Barbosa Mas a especulação Que eu acho Que pode estar entrando amanhã Achou, tá? Que seria O Vitor Ferraz E o Diogo Barbosa Que Normalmente é a dupla Que o Diogo Barbosa Aí está entrando Em campo Quando o Renato escala Mas eu gostaria muito de ver Diogo Barbosa E Orejuela Que pra mim seriam As laterais Titulares do Grêmio Então eu Queria muito ver Esse Esse time Do Grêmio Aí em campo Com Vanderlei Vitor Ferraz Não Orejuela Na direita Diogo Barbosa Na esquerda Jeromel E Rodrigues Porque o Caneman Não vai estar entrando ainda Lucas Silva Mateuzinho Alisson E quem sabe Jean-Pierre Quem sabe Se ele for o titular Mas eu acredito Que ele vai começar No banco Então A princípio Não será ainda O Jean-Pierre Mas quem sabe Aí então O Maicon Pode ser O meio de campo Do Grêmio E teremos aí Também Cara O Pepe E o Diego Souza Obviamente No ataque Do Grêmio O Alisson Então vai estar Voltando também Amanhã Mais essa informação E o time do Grêmio Aí cara Com essa escalação Eu tenho mais Confiança aí Numa vitória Eu falei lá Na Rádio Pachala Inclusive Que eu fico mais Tranquilo com o time Sem tantos desfalques Né E ainda mais Com a volta Do Jeromel Cara A nossa dupla De zaga É É incrível Cara Essa Jeromel E Caneman Mas Se jogar Um dos dois Cara Já fica Já dá outra cara Para o time do Grêmio E como eu falei lá também O Grêmio ainda Precisa também De um zagueiro Reserva Porque Cara Paulo Miranda Anda bem perdido David Braz Não é Nossa melhor opção Também Quer dizer Do que a gente tem Hoje ainda É uma das melhores opções Né Na reserva Mas a gente precisa Ter um jogador Mais Pelo menos Mais próximo Do nível De Jeromel E Caneman Para caso Um dos dois Se lesione Essa é a minha Opinião Né gurizada Então As notícias Por enquanto São essas Sobre reforços Eu vou estar falando Amanhã Galera Amanhã No vídeo De amanhã Então Eu converso Com vocês Sobre Os reforços Que ainda Não temos Uma palavra Final Um nome Um ou dois Ou três nomes Mas a gente vai falar Sobre isso Amanhã Que pode estar Pintando mais Informações Beleza Galera Vamos mandar Os salves Então Acredito Que eu pedi No último vídeo Deixa eu ver Porque as vezes Eu esqueço De mandar De pedir Na verdade Vamos ver Se eu pedi Os salves Para vocês Eu acho Que não Eu não pedi Para vocês Mandarem salve Mas nesse vídeo De hoje Eu vou Mandar Vou mandar Não Eu vou pedir Para vocês Comentarem Responderem No primeiro Primeiro comentário Que eu vou deixar Fixado Então respondam Lá Que eu vou mandar Um salvezão Para todos vocês Aqui Beleza Tem um cara Que pediu Um salve Na verdade Lá na enquete Que eu fiz Lá no Na aba Comunidade Que é o Estevam Félix Salve salve Irmão Tamo junto É isso aí Então Gritada Se inscreve No canal Você está batendo 200 inscritos Que vai ser Muito top E deixa o likezão No canal Que isso aí Fortalece demais Me sigam também Nas redes sociais Instagram E Twitter MarlonNTG No Instagram No tag Foot No Twitter Valeu Falou Um abraço E Fui 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 Fui